Olha só a clarinha Olá Procura-me em outras caras Procura-me em outros braços Procura-me em outras casas E pede pelo meu abraço Não se encontra duas vezes o que eu te dei Oh, baby, morri deiteira sem me achar O que eu faço, eu não sei, eu não sei Quando a Carolina virou, reparaste-se que não se viu Eu não consegui no resino ver a cara, mas notas que ela sorriu É, é a cantar É verdade Tens uma boa concorrência Não se encontra duas vezes o que eu te dei Há quem viva a vida inteira sem achar alguém Que faça tudo o quanto eu fiz Que queira tanto ser feliz Fomos quase tudo Foi por ontem E aí E aí E aí Tchau, tchau.